Ei, eu sou a Senhora Jones e você está no meu canal. E hoje eu vou trazer a rotina da noite comigo. E eu vou explicando por que eu estou fazendo esse vídeo, porque vai ser a minha primeira vez sozinha com as crianças. Com as três crianças. Eu tenho que tomar um banho só. Mas eu lavei a cabeça hoje e tal. Eu fiz tudo. Mas eu vou tomar um banho, tipo, o pescoço para baixo, né? Lá no rosto. E vou cuidar dos babies. Então, vai ficar hoje tudo para a minha conta. Tudo assim, né, gente? Calma. Cuidados com babies, sozinha. E dá uma ajeitada aqui dentro. Que na verdade eu nem sei se eu vou ajeitar aqui dentro. Mas é o que eu fizer, eu vou estar mostrando para vocês. Então, fiquem com esse vídeo. Se você está até aqui, chegou até aqui, se inscreva no meu canal. Ativa o sininho de notificação, tá? Por favor. Tá bom. E agora eu vou dar mama, tá? Para o baby. E o que for acontecendo, eu venho trazer para vocês, tá bom? Eu vou dar mama para o baby, ó. Tô mamando, tia. Tô mamando. Aí eu já dei banho no baby, ó. Vou esperar a mamar, né? E tomar um café com as crianças. Que agora é 5 horas. Aí eu vou tomar um café com as crianças. Tô bem que você vai dar meu cabelo aqui. Aí eu vou tomar um café com as crianças. E eu vou ir fazendo o trabalho para vocês, tá bom? Então, no caso, essa é a rotina da noite. Com os três babies. Sozinha, gente. Sozinha. Depois que eu tive o bebê. Né, meu filho? É o gratificante, né, gente? Da mama. E, sei lá, é uma coisa tão gostosa, né? Tipo, é gratificante. Gratificante. Os babies estavam brincando no quintal. Todo dia eles fazem isso, né? Então, eles estavam brincando no quintal. Eles se sujam todos de terra. Aí eu tento dar um banho neles. Vou dar cafezinho. Não sei o que eu faço primeiro. Se eu dou um banho, se eu dou um café. Mas eu vou atualizando vocês, tá bom? Beijo. Eu preferi pegar o celular na mão, né? Porque aí eu mostro aqui mais rápido, mais fácil. Mas chegou a hora mais difícil. Porque é complicado. Porque eu não posso abaixar muito, né? E coisas do tipo. Então, fica um pouco chato. E, chato porque, ó. Baby, tá acordado. E já tá tudo pronto pra eu tomar banho com as crianças, ó. Escova de dentes. Eles já estão lá no banheiro, já, me esperando. Porque, no caso, eles entraram de... Pra frentez. Mas aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu organizei rapidinho as roupas. E tem que ser muito rápido. Antes que eu nem chore. Porque ele tá reclamando toda, toda hora. Tá mamando muito. Pera aí. Vou mostrar pra vocês. Aí, assim, ó. O baby tá aqui, ó. Reclamando, gente. Dá, meu filho. Tá, meu filho. Tá, meu filho. Reclamando. Já dei mamada antes de eu ir me ajeitar pra tomar banho com as crianças. Já dei mamada, troquei fralda. E eu vou mostrar como é que eu organizei aqui. Vou mostrar bem rapidinho. Que eu dei mamada ele, troquei fraldinha. Ele tomou o banhozinho dele já, né? Que às vezes eu dou um pouquinho à tarde. É antes, assim. Um pouquinho depois do almoço. Depois do almoço. E quando eu não dou isso de manhã. Né? Que ele tá tomando um banho só por dia. Aí eu tenho que tomar bem, bem rápido. Deixei ele aqui na cama. Bem rápido. Pra mim tomar banho correndo com as crianças. E já vou aproveitar pra tomar junto com eles, né? Que às vezes eu faço isso. Quando eu faço isso, eu já boto a roupinha deles. Que no caso aqui é a roupinha dela. Você tem que pôr uma fralda aqui. Que ela usa a fralda durante o dia. Pra ele, ele não usa a fralda durante o dia. Só pra dormir. E a minha roupa. Que no caso, essa roupinha aqui é mais pra poder dar mamar, né? E esse aqui é o roupão. Né? Pra jogar por cima. Já meu creme. Já vou levar tudo. Já tá tudo aqui. Coisa pessoal. Tá por baixo. Eu enfiei aqui por baixo pra vocês não verem. Mas já tá tudo ok. Escova de dente. Meio deles. Então tá tudo aqui. Só tomar banho. Botar a fralda aqui. Pera aí que eu vou pegar a fralda pra ela. Pra vocês verem como é que é mãe, né? Olha onde eu coloquei a fralda dela. Por causa de vírus. Esse vírus doido. Por causa de poeira. Tudo. Aí a fraldinha dela. Né? Deixa eu fechar aqui. Calma. E eu esqueci também. Abre o seu vento de espacios. Esse daqui já acabou. Meu esposo me deu o último olho. Então entra no ponto. Porque eu não tinha molhado muito. E olha. Comprei esse aqui da C&M. Olha o valor. R$ 9,90. Eu não achei caro. Mas o outro foi mais caro do que esse. E eu não vou conseguir abrir aqui. Ah tá. Consegui. E olha como é que ele tá. Reclamando. Isso é uma perracinha. Ai meninas. Isso aqui. Nossa. Ajuda muito. Tá? Aí. Quando eu tomo banho. Eu troco, né? Eu fico o dia inteiro com ele. A não ser que isso molha muito. Aí eu vou. E troco. Mas se não acontecer isso. Eu não troco. Aí eu vou botar dois aqui. Minhas roupas. E já vou dar meu banho correndo. Porque eu não posso. Ficar demorando assim. Porque no caso eu tô gravando pra vocês. Mas eu vou fazer isso. E já vou pro banheiro. Porque já tem gente aqui. Nua já pela casa. Pra tomar banho. Né? Alô Gabriel. Aí meninas. Eu faço como? Eu primeiro escovo os meus dentes. Né? Pra depois eu escovar o dente deles. Às vezes eu dou a escova na mão deles. Pra eles mesmos escovarem. Que no caso é mais pra eles tipo aprender, né? Ensino. Mostro escovando também. Mas tipo assim. Pra dar geral mesmo eu que escovo. Entendeu? Porque senão fica limpo. Porque eles não sabem escovar. Então agora eu vou escovar o meu aqui. E depois eu vou escovar o deles. Então fica aí. Eu vou ter que partir da parte do banho agora. Porque o nenê tá começando a chorar, né? Eu vou dar banho escorrendo rapidinho. E aí eu volto com vocês. Com eles chamarem do banho. Tá bom? Botando roupinha neles. Eu vou te dar banho escorrendo rapidinho. 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 Prontinho, gente Depois de muito, muito, muito Muito complicado Compreensado, calma aí, só muito Olha Prontinho Arrumado Arrumado o banho Né, meu filho? Aí eu sempre Mandei a outra Buscar o Mandei a outra Buscar o Né, lindel Que ela deixou no banheiro Aí eu sempre boto um pouco de creme E faço assim Com cada vez Fica muito bonitinho É porque o cabelo dele é tipo O olho cacheado Crespo Aí Eu sempre faço assim Tá na hora de cortar o cabelo Ele chora pra cortar o cabelo Aí não é que todo mundo que ele corta Olha só Olha só Olha só Mãe Tá aqui Aí ela tinha feito um negócio no cabelo dela Caxi Ela foi e tirou Caxi não Né, minha filha Arrugador do bloqueio Calçado Eu também tô calçado Tô de roupa Vou ter roupa Tá tudo aqui A gente vai tomar café Vai me finalizar o vídeo Com vocês Então bora tomar café com vocês Musso Calçado Tá tudo aqui Tô el Música 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 Música